A CIDADE NO BRASIL E foi importante ver também aqui dois campeões, o campeão de 2014 e o campeão de 2015 que se defrontaram na última chega e que demonstraram que de facto são dois valentes touros, dois touros com muita capacidade, com muita potência. Foi isso que fizemos aqui hoje e foi um aperitivo para aquilo que será o Campeonato Nacional de Chegas de Touros de Raça Mirandesa que decorre na primeira quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto aqui no Escódora Municipal de Vinhais todos os domingos às 6 da tarde. Por isso façam o favor de nos visitar, venham assistir às chegas e fiquem com o aperitivo através da TV Barroso das chegas desta tarde. Também mais um belo exemplar da Raça Mirandesa. Então o Santiago é o touro mais escuro, o touro mais claro é o Picasso. E aí Do несколько unir? Do quem tem? Do que? Entre? Do que? Por que? T GORDON A CIDADE NO BRASIL 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 Os dois criadores vão até do lado, perguntam o seu toro, o seu avô, chegamos lá. O seu avô, chegamos lá.